Buscando integrá-las num único projeto que envolve a participação de todos, o Arte em Foco trouxe diversas apresentações artísticas, como música, dança, fotografia, cinema e poesia. O meu trabalho foi por causa que a gente fez uma apresentação lá no palco que eu gostei bastante. Eu achei a apresentação muito legal. A gente falou sobre os direitos e os deveres que cada ser humano tem. Outro objetivo é valorizar a criatividade e a postura crítica dos estudantes. Nós acompanhamos desde o início as apresentações. Desde o início a Cátia deu o texto para a gente começar a ler, interpretar, várias poesias. Nós acrescentamos coisas nossas também aqui dentro. Foi muito legal participar desse projeto. Tudo que vem para a gente na vida tem o seu lado bom. E assim, foi uma experiência maravilhosa e espero ser convidada mais uma vez para fazer uma abertura de uma coisa tão linda e prazerosa de fazer. Os pais aplaudiram. É de importância suma essa organização. Muita gente não sabia, eu por exemplo não sabia, nunca tive essa experiência de ver e agora estou aprendendo. É uma lição que a escola São Francisco está dando para os alunos e a comunidade de Januária. Para a educadora Maura Moreira, o projeto de arte é um grande avanço na construção de um mundo melhor. Eu fiquei encantada, estou quase sem palavras para dizer o que eu vi aqui hoje, para descrever e falar o que representa para a gente que lida com isso. Então apresentar um trabalho dessa natureza é sinal de que a gente pode esperar muita coisa de Januária, retomar aquele lugar que foi dela durante muito tempo, um referencial de cultura na região do São Francisco e em toda Minas Gerais. Então isso aí nos anima e faz com que a gente acredite. Momentos como esse fazem a gente que está chegando lá no final do túnel, voltar para o início e recomeçar. O trabalho sustentou as diversas linguagens e estética, a fim de orientar e sensibilizar textos e contextos na arte brasileira e mundial. O projeto foi desenvolvido a partir do mês de fevereiro com a professora Kátia. Ela trabalhou cinema, música, pintura, do primeiro ano do ensino fundamental ao primeiro ano do ensino médio, através de pesquisa e também efetuando, fazendo o trabalho junto aos alunos. Então foi um trabalho que envolveu conhecimento intelectual, conhecimento científico e também o desenvolvimento da autonomia dos alunos pela construção da arte. Outro resultado positivo alcançado pelo Colégio São Francisco foi a parceria com o SESC. Além da cultura, teve o lado social. Os convidados contribuíram com um quilo de alimento não perecível. Então estes alimentos arrecadados hoje, que a gente já agradece e parabeniza a iniciativa dos alunos do Colégio São Francisco, porque com certeza vai ser muito útil para a instituição que for aqui beneficiada. Voltando ao projeto, toda a desenvoltura conquistada em uma noite de integração com a comunidade escolar foi muito comemorada pela professora responsável Kátia Barbosa. Porque a gente começou este projeto em sala de aula, era um trabalho de sala de aula. E foi crescendo, foi crescendo e a gente começou a misturar o hoje com o ontem, com o futuro, o feio com o bonito e a gente conseguiu fazer tudo isso na arte. O mais importante é que, como vocês puderam observar, tudo foi feito pelas crianças, pelos alunos. Foi esse show. Para mim é uma grande alegria sempre trabalhar com eles. Obrigado.